Rapaziada, já tá valendo aqui, já tá valendo a filmagem, já tá valendo a filmagem. E aí, o Samba tá da hora aqui, Roberto. Onde que é o Samba, onde que é o Samba? É aqui em Santana, aqui, o NIP, aqui na Vila Maria, da hora, meu. Qualquer dia de cara. Tamo junto, Samba Filho na área. Samba Filho, rapaziada, que nem. Dá um visor, dá um visor na galera, a galera toda aí reunindo aí. É isso aí, Beto, é isso aí, tamo junto, tamo junto, passeio, passeio. Samba Filho na área. Domingão, lá no São Leão, São Leão, São Leão. Tamo junto, valeu, valeu. Vai ser às 16 horas, é nóis. Valeu, rapaziada.